E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma batalha online de Total War Warhammer. Dessa vez vai ser um entre os contos vampiros e os peles verdes. Eu ainda não concordo com essa tradução, acho que deveria ser peles verdes, mas enfim. Nessa batalha aqui o meu oponente fez uma coisa muito sacana, mas nem sacana, mas eu acho que não era tão necessário assim que foi botar o exército dele e dar raid assim que entramos na sala, no modo batalha rápida. E como isso já tinha acontecido antes, eu decidi pegar os contos vampiros, porque eu tinha um counter bom para o exército que eu estava esperando que ele trouxesse, e foi realmente o que ele trouxe. E o que aconteceu tanto nessa batalha anterior que eu mencionei quanto nessa, é que ele pegava um exército forte, mas pequeno, em número. Então eu fazia o que os contos vampiros saibam fazer de melhor, que é tentar esmagar com números, justamente. Quer dizer, números e criaturas, né? Porque essa facção aqui tem mais monstros de todo o jogo, eu acho. Quer dizer, se você contar os morcegos como monstros, tem isso porque eles são tão fofinhos que nem parecem monstros. Claro que eu não queria ter um perto de mim, mas... É, isso não vem ao caso. O mapa dessa batalha vai ser Karaki Angor. Pelo nome, deve ser alguma região que é ou era dominada pelos anões. Mas que agora está sendo pago para uma batalha entre os contos vampiros e os peles verdes. Olha, eu quero saber o que se for, eu vou falar peles verdes, porque eu acho que é o modo mais correto de falar. A tradução do jogo foi muito bem feita, mas essa parte aqui eu não concordei, não. Realmente não tem como eu concordar com isso. Beleza, carregou aqui. Oh, merda. Porra. Beleza, vamos mostrar aqui os dois exércitos. Vou botar até aqui no slow motion, rapidão. Começar pelo dele, que é mais rápido. Ele está levando... 6 desses orques negros aqui no meio. Coisa que eu já esperava. Que era... Pelo menos foi o padrão dos dois exércitos que eu enfrentei, né? Dos peles verdes. Ele está levando, acho que, na verdade, 7 orques negros. Que é a melhor infanteria dos peles verdes nesse jogo. É, na verdade, acho que é até uma das melhores infanterias do jogo em si, né? Os caras têm uma armadura muito boa. Um dano de arma muito bom também, com bem de tração e armadura. Aqui no lado direito dele, ele está levando uma unidade de javelheiros orques selvagens, grandãos. Eu gosto muito dessa tradução, especialmente dos nomes dos peles verdes, porque é sempre aquela coisa meio zica, meio de internet. Aquela tradução fuleira. Mas o inglês deles também é fuleiro, então eu realmente não tenho como contestar aqui. Essa tradução está muito bem feita. A única coisa que eu não concordei, como eu já falei, foi o nome da facção, né? Mas, isso não é o de menos. Ele está levando também um aranha arac-narok. Esse monstrinho aqui. Que tem até uns goblins em cima. Goblins da floresta, se não me engano. E aqui ele tem o... O general dele, a Zag, o aniquilador. Montado num mastigador. Essa porra aqui que está me encarando agora. Olha, ele vai me seguir aqui. Mano, isso dá medo, velho. Onde é que o pessoal da CIA estava com a cabeça para fazer isso? Não, isso não vai dar certo. Beleza. Vamos aqui logo ao meu exército, antes que eu fique paranoico com esse cara aí me olhando. Eu pego um exército bem padrão até com os contos vampiros. Que foi... Três zumbis aqui na frente para... Simplesmente para realmente servir como um bucha de canhão. É a maior funcionalidade deles nesse jogo. O próprio nome diz aqui, olha. São dispensáveis. São realmente baratos para manter, recrutar e repor. Especialmente para você deixar na frente para tomar o dano inicial. Atrás eu estou levando quatro desses guerreiros de esqueleto. São um pouco melhores do que os zumbis, mas... Eu ainda considero eles bem dispensáveis. Apesar de serem um pouco mais caros também, né? E aqui atrás eu estou levando seis dos guardas de atumba com armas grandes. Eu trouxe eles justamente para conterar a infantaria dele. Que apesar de ainda ser bem melhor do que a minha, é... Ainda dá mais trabalho no corpo a corpo. Especialmente usando os zumbis para deter o avanço inicial. Ainda tem aqui no flanco esquerdo, uma unidade de guerreiros de esqueleto com lanças. Aqui eu chamo de piqueiros cadavéricos. Não sei por que, não. Piqueiros de esqueleto. Seria interessante manter a igualdade aqui nos nomes, né? São basicamente a mesma unidade, só que com armas diferentes. Mas, beleza, né? Só ensinando uma grande coisa. Nos flancos eu estou levando esses vans espíritos, um em cada flanco. Esses que eu acho que são uma das melhores unidades voadoras do jogo. Talvez perdendo para os cavaleiros de Pegasus da Bretonnia. Realmente eu não sei se perderiam, mas... Eu teria uma preferência maior por eles. Mas, em compensação, os vans espíritos são mais baratos. Também em cada flanco eu estou levando uma unidade desses morcegos aqui. Olha que fofinho eles. Deixa eu ver se consigo dar um close aqui. Olha que coisa fofa. Mal deu engasgado aqui. E o meu general é o... É o Manfred von Karsten. Montado aqui num dragão zumbi. Que também está me encarando. Toda criatura voadora praticamente faz isso. Acho que a única exceção são os vans espíritos e morcegos. Qualquer montaria vai ficar te encarando. De um jeito bem indiscreto e... Paranoico. Beleza, mas... Vamos voltar aqui logo porque já está demorando, né? Bom, aqui ele começa simplesmente avançando com os javelheiros dele na minha direção. Tentando manter uma linha... Acho que é tentando escutar mais a infanteria dele. E já que ele não tem nenhum tipo de skimish efetivo, além dos que estão na aranha. Eu começo a avançar minhas criaturas voadoras que não teriam nenhum problema em... Ficar por cima dos inimigos. Essa é uma vantagem de ter unidades voadoras. E olha só, aqui eu vejo que ele separa um pouquinho demais os javelheiros dele do reto do exército. Aí o que eu faço é mandar o meu general, o Manfred. E essa é uma unidade de vans espíritos, para dar uma carga conjunta. Tirar todo o pouco de mobilidade que ele tinha. E assim que eu vejo que ele avança a unidade de orques negros para interceptar, eu tento recuar com as minhas unidades. Não havia motivo para permanecer nesse combate, já tinha feito... Já tinha causado um estrago o suficiente. Mas em todo caso eu mando as guerras dos esqueletos para o flanco para... Para reforçar, caso o meu general ficasse preso. E por pouco ele não fica. Aqui começa o confronto das infantarias. Desse lado aqui, eu usei essa rocha aqui para tentar separar uma das unidades dele. Do resto da infantaria, essa... E ele realmente seguiu... Ele fez o que eu estava esperando. Separar uma unidade desse outro lado, que não poderia ser reforçada. E eu realmente mandei tudo que eu tinha desse lado para cima deles. Esses meus guerreiros de esqueleto, os meus vans espíritos. E ainda tenho uma unidade de guarda de tumba aqui no... Na reserva, esperando para conseguir uma boa carga. Aqui eu vejo que os meus zumbis começam a... Como é que é o termo certo? Decair. Começam a decair. Que é quando a moral fica muito baixa, eles não fogem. Eles começam simplesmente a... 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 Literalmente despedaçar. E quando isso acontece, eu mando os meus guardas de tumba para o corpo a corpo. E aqui desse lado, eu começo a encarar o general dele com o meu. E uso a habilidade... É... Verme espiritual. O que ela faz é basicamente sugar a vida da unidade inimiga. Assim como aquela habilidade de acusação do inquisidor. Aqui vocês podem ver que a vida dele já está bem decaída. Menos de a metade. Então o que eu vou fazer é continuar seguindo eles. E usar de novo a habilidade... Verme espiritual. Essa vida dele está caindo bastante aqui. E o Azag morreu. Agora ele não tem nenhuma unidade voadora no campo. Eu posso voar por onde eu quiser. Desse lado aqui eu tenho mandado os morcegos para segurar a aranha deles. Para não reforçar a infantaria. E quando elas se livram um monte dos meus esqueletos com lanças para segurar. Eles não vão realmente conseguir matar. Mas vão segurar por um bom tempo e causar algum dano. Já que eles usam lanças. Vocês podem ver aqui que eu consigo flanquear de vez a... A linha dele. Esse lado aqui ainda não caiu. Mas está quase. Esse lado aqui foge. Agora ele perdeu basicamente a unidade sem... Ele matou até 62, mas era uma maioria de guerreiros de esqueleto. Não foi muito lucrativo para ele. Não foi muito vantajoso. Desse lado eu mando o meu general para atacar essa unidade de infantaria que se separou das outras. Mais ou menos repeti o esquema do lado esquerdo. E é que ele finalmente manda a aranha dele para cima da linha principal aqui do infantaria. Mas nessa altura do campeonato já tinha conseguido me livrar da maioria dos orques negros dele. Era só uma questão de conseguir flanquear ele. E foi o que aconteceu aqui. Olha esse massacre aqui, olha. Vans espíritas, guarda de atumba, orques negros, aranha arac-narok. Tudo junto no mesmo... É... Na mesma suruba aqui. Ah não, matou não. Achei que ter matado todos os meus vans espíritos. Beleza. Vou voltar aqui com a... A rude. Então basicamente só que sobrou o desército dele à sua altura. Foi a aranha arac-narok. Enquanto isso eu tinha boa parte da minha infantaria. E o... Mouser e o Manfred. Ele estava meio debilitado por conta do... Todos os combates que ele enfrentou. Por isso eu decidi deixar ele simplesmente para reforçar aqui a minha infantaria. Não sei se ele ajudaria com moral tanto assim, mas... Mas assim eu preferi deixar ele próximo. E só dar uma carga em caso de extrema necessidade. Como por exemplo para tentar... É... Tirar toda a moral da aranha de vez. Eu vou tentar fazer isso agora. Olha, você pode ver que com esse ataque a moral dele baixou bastante. E foi o suficiente para ela fugir. Só que no momento que ela foge, essa infantaria aí começa a voltar, mas... Logo em seguida foge também. Então você pode... É... Puderam ver aqui números realmente superaram a qualidade. Esses óculos negros mataram bastante da minha infantaria. Mas a maioria era zumbis e guerras de esqueleto. Estavam lá justamente para serem mortos. Aliás... Eles já estavam mortos, então... Na prática ele realmente não conseguiu nada. Beleza. Com essa piadinha eu vou terminar aqui lado, né? Chega. Vamos só olhar aqui os status. Eu levei praticamente quatro vezes mais soldados que ele. E perdi bastante, mas... Na maioria das tropas que eu perdi eram dispensáveis. Enquanto que ele perdeu orcs negros e... E javelheiros. O general dele não conseguiu ser muito útil. Passou mais tempo encarando o meu general e... Não conseguiu vencer. Morreu cedo. E as tropas orcs... Com exceção dos orcs negros, elas têm uma moral muito baixa. Algumas também acho que os orcs grandões têm uma moral boa. Mas a maioria é muito instável. Qualquer coisinha assim, eles podem fugir. Então, se você não for levar um exército que nem ele levou... Eu não consigo levar um exército que ele levou. Mas se for levar um exército... É, que ele levou... Você não vai ter tanto problema assim com moral. Mas, ainda assim, não é sugerível deixar o seu general tão exposto. E se for encarar um... O exército que eu tenho preparado para encarar números, né? Traga uma coisa que consiga, pelo menos, segurar os seus flancos. É, o que ele não conseguiu fazer ali. Eu acho que eu até exagerei um pouco no flanco esquerdo. Que eu deixei aquela unidade de vanspiritos atacando direto. Eu poderia ter tirado dois de lá. E ter dado uma carga na linha principal da infantaria, no meio. Teria sido bem mais útil. Teria conseguido me livrar dela bem mais rápido. Mas, em todo caso... Tudo que eu tinha feito ali já foi suficiente para vencer. Então, é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Podem aguardar mais batalhas online. Não sei se é semana, mas... Após o momento, semana que vem vai ter um vídeo novo. Então, é esse jeito. Valeu. Fui!